Música Então vocês viram todo o processo de plantio, seleção da planta, os cuidados E agora a gente vai falar um pouquinho da colheita, como que é feita a colheita A gente tem três tipos de colheita, que é a manual, a mecanizada e a semi-mecanizada Hoje não deu pra gente trazer a colhedora automotriz aqui pra mostrar pra vocês Porque os cafés aqui são experimentos, então a gente não tem como colher uma rua inteira pra vocês poderem ver Só que acho que todo mundo conhece, né? Aquela colhedora grandona, que ela entra na rua de café e colhe o café A gente trouxe os derrissadores, que é a colheita semi-manual Pra mostrar pra vocês como que é feito esse trabalho, como que ela colhe o café E a gente vai deixar também, quem tiver interesse, quiser ligar, usar, ver como que sentir a máquina também pode ficar à vontade E uma das coisas bacanas que a gente está desenvolvendo no núcleo A colhedora, o derrissador de café, ele consegue colher do fruto seco até o fruto maduro E ele já tem um pouco mais de dificuldade pra colher o café mais verde Que ele tem um poder de desprendimento do pé de café, o fruto tem um poder de desprendimento maior Então a gente está fazendo um projeto agora, a gente está estudando um projeto pra tentar desenvolver o sensor Que consegue mudar, através da análise da vibração da mãozinha, que é o derrissador A gente tentar mudar essa vibração, variar essa vibração da mão Pra ela colher tanto o café maduro quanto o café mais verde Então tanto o café que ele tem mais facilidade pra se desprender do pé Quanto o café que é um pouco mais resistente Esse estudo já está em andamento, se tudo der certo vai ser bem bacana Pra gente implantar nas máquinas A gente espera um resultado bem positivo, tem dado muito certo E uma das coisas importantes que a gente vai falar aqui É do funcionamento da máquina, a importância da manutenção A gente também faz uns cursos aqui em parceria com o Innova Que são cursos de manutenção preventiva, de manutenção de motor Curso de utilização, onde a gente ensina direitinho como ligar a máquina Como utilizar, qual movimento você tem que fazer no pé de café O que você tem que fazer pra conservar o motor, pra conservar as peças Então se alguém tiver interesse também é só procurar a gente Procurar o Innova ou procurar o Nemaport O Felipe vai fazer uma demonstração aqui de campo E ele vai mostrar pra vocês como que a gente liga a máquina E como que a gente utiliza a máquina E em seguida se alguém quiser utilizar, sentir a máquina Pode ficar à vontade Se alguém quiser fazer alguma pergunta também Mostra o que você está fazendo Mostra pro pessoal o que você está fazendo, onde você está mexendo É o seguinte galera A gente liga a máquina aqui na manopla de arranque No caso, ela não está fria porque a gente já testou ela A gente já começou a mexer com ela aqui mais cedo e tal Você quer que fala? Tipo, se ela estiver mais fria e tal A máquina é bem simples pessoal, o funcionamento né Então ela tem um sisteminha ali de acionamento Que você aciona com o dedo só Tem o start e o stop E a posição pra ligar a máquina quando ela estiver quente Então a gente já aqueceu o motor Que a gente já veio aqui testar Então é só pra colocar ela na posição de start De partida e puxar o manípulo que ela vai pegar Depois é só acelerar e entrar no lavou As maquininhas atualmente elas têm Os derrissadores de café, eles têm vendido muito Principalmente pra quem planta em aclive né Pra quem tem café de montanha e tal Que é bem difícil você usar a automotriz Ainda não tem uma máquina que tenha uma certa estabilidade Pra você poder usar com relevo um pouco mais acidentado Então essa máquina ela faz em média O serviço de 5 a 6 operadores Então com uma máquina você consegue ter um rendimento Uma eficiência muito grande Por isso que ela é bem aceita e o pessoal está usando muito sabe O Felipe vai fazer a demonstração aqui O sol está meio quente gente Vai ser meio rápido É e eu não tenho muito café assim Vocês podem ver eu vou fazer a demonstração ali Mas do jeito, da forma correta de utilizar e tal E vocês poderem ligar a máquina ver como que é o funcionamento Só a luva É a luva O que é um al Se inscreva. 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 Se inscreva.